Olá, professor Ricardo Poli sou eu, você pode me chamar só de Poli ou só de professor ou de professor Poli. Muito prazer, eu tô aqui para bater um papo com vocês em nome do pessoal do Novo Mercado e aqui é uma constante né, um choque de gerações em primeiro lugar porque eu sou um pouquinho mais old school. É uma grande diversão estar sempre aqui. Eles estão me provocando aqui com uma pergunta dizendo o seguinte, como usar os dados do marketing digital para potencializar o meu negócio tradicional? Em suma, existe uma interação entre o tradicional e o digital. A gente precisa tomar certo cuidado, nem todo negócio tradicional vai para o digital. A gente precisa tomar cuidado com essa onda, agora tudo tem que ir para o digital, cuidado. Tem negócios que são eminentemente digitais. Sim, esse é o outro extremo. Essas coisas não vão deixar de existir. O que está no meio do caminho vai se transformar. Sim, em maior ou menor grau. Eu não gosto de fazer previsões. Uma coisa é certa, o digital pode te trazer dados das pessoas, informações das pessoas, não só informações, não estou falando de cadastro. Eu estou falando de informações relativas ao comportamento das pessoas diante do consumo. As pessoas, independente do mundo digital continuam com desejos de necessidade. O consumismo não deixou de existir porque o mundo digital está aí. Ele está se dando de formas diferentes. Tem negócios que são mais adaptáveis que isso. Tem negócios que são menos adaptáveis do que isso. Tem negócios que correm o risco de deixar de existir. Sim, tem negócios que correm o risco de deixar de existir. Tem negócios que nunca vão deixar de existir. Olha, duvido que botecos deixem de existir. Agora, se você tem uma opinião diferente, se você tem alguma constatação diferente, algum argumento diferente, coloque aí. Eu te desafio. Vamos bater um papo, vamos conversar. Coloca aí e a gente, que eu prometo, tentar responder para você. Tá bom?